A pessoa põe um espetinho, meio quilo de farinha e uma misturada, né? Muito bem, tudo bom, tudo bom, beleza? E aí, filho? E aí, ué, que legal, começando muito bem. Se está doente, eu sou o teu remédio, se está escoçado, eu posso estar livre. Eu quero ser ouvindo também, né? Eu ouvindo lá também. Dia de domingo, né? Dia de domingo, é. É, beleza. Bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. Hoje é dia 31 do 5, né, amor? É. Dia de 2021, estamos aqui no centro de Arapiraca, exatamente ao alto do Cruzeiro. E hoje eu estou, como vocês já perceberam, com ela, a linda esposa. Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Muito bem, manhã fria hoje, né, de segunda-feira, embora que agora já é 9 horas e 21 minutos da manhã. A chuva, durante a noite, vai amanhã ser um pouco frio. E o céu está parcialmente nublado. O termômetro indica que vai cair pancada de chuva mais tarde. Então vamos que vamos. Vamos até ali e depois a gente continua. Vamos dar um giro aqui na cidade. E, se possível, vamos mostrar um pouco a feira livre. Que não tem, né? Tem, sim. E é? Onde está tudo fechado? Está fechado o comércio com... Algumas lojas na casa. Mais ou menos um toque de afastamento social, né? Posto pelo governador local. Aí, a maioria das lojas estão de portas baixas, infelizmente, né? Não sei se esse é o caminho. Embora que, ó, vocês observam que o centro está realmente com as portas baixas. É, mas a fila do banco está além. É, porque os ônibus sempre estão cheios. As filas das lotéricas, dos bancos e dos bares. Olha essa fila, não é aglomerações de pessoas. É complicado demais. Vai entender o que é. Pelo amor de Deus. Tem coisas que só... Igual aquele comercial, tem coisas que só fio que faz. Aqui só Jesus, né? É, aqui só Jesus na causa. E esperamos que dias melhores virão. Embora que está para sair a terceira onda. Como é, amor? Dentro do coronavírus, né? Ei, senão, viu? Até quer dar um crédito achando que esses políticos têm cuidado da gente mesmo. Ah, mas tem. Com esse toque de recolhimento. Aí vamos botar a terceira onda. De coronavírus, sei não, viu? Eita Deus, estamos à frente. Esse aqui já é o calçadão largo Dom Fernando Gomes. Nessa manhã de segunda-feira. Onde as lojas, vocês percebem que estão com as portas baixas. Mas se você quiser, bate na porta e vem um vendedor, ele atende, você entra, ele baixa a porta. Depois você compra o que você quer e vice-versa. Só que é feio, né? O bom é a gente ter liberdade de entrar e sair a hora que quiser com a porta levantada das lojas. Eu acho que até para os comerciantes, de modo geral, isso é ruim. Com certeza, tá difícil, viu? Primeiro de junho, amanhã. É, galera. O mês de São João, o ano esperado do forró e nem forró de novo. Eita, quem gosta de forró é a minha lenda esposa, viu? Quem dança tá aí. Eita, meu pai. Eu também danço bastante, né, amor? É. Eu danço muito? Não. Não precisa o povo saber que eu não sei dançar. Olha, olha, aglomerações de pessoas. Embora que a galera tá aí, eles não têm culpa, que eles necessitam de ajeitar alguma pendência, né? Algum dinheiro. E aí, veja, galera, aqui nesse outro lado, nesse outro banco. Eita, e outras motos de gente ali. A fila também persiste. Muito bem, galera. Infelizmente, eu gostaria que essa fila não existisse. Mas como os bancos nunca funcionaram bonitinho, não é agora que vai funcionar. Vamos nos conter aqui, nos nossos vídeos, aqui mostrando as ruas de Arapirá. As lojas estão todas fechadinhas. Aqui à direita já é o colégio. Bom conselho. Quem já estudou aí, galera? Eu nunca estudei, que sempre foi particular. Nunca pude, mas sempre passei aqui na frente e sempre achei bonito. Então é isso aí, amigos. Daqui a pouco nós chegamos na tradicional Feira Livre. Vamos ver se está funcionando. Porque as lojas de comércio, sábado e domingo voltou a fechar. Sábado e segunda. E domingo, porque tem algumas lojas que ainda abrem no domingo. Mas mesmo assim ainda não pode abrir. Tipo Americana, Acarajás e outras. Eu acho que até o shopping, né? Vamos pegar a próxima ali, a Rua São Francisco. Aí aqui, galera, já vamos pegar aqui à direita, que é a tradicional Rua São Francisco. Aí vocês observam que aqui tem um banco Bradesco. Um segundo banco. E a fila também é enorme. Aí, amigos, é complicado, meu Deus, as coisas. Mas é assim mesmo. E essa aqui à direita é a faixa azul. Não sei se vocês observam, tem um lado que é azul. É só para passar os ônibus. Mas infelizmente passa motoqueiro, passa carro, de todo jeito. Tu vai querer enfrentar essa fila? Não mesmo. A gente pode vir de tarde, no segundo horário, né? É um metro de distanciamento, mas aí não tem 30 centímetros não, de uma pessoa para outra. Ah, tá. E aqui, amigos, estamos já chegando na feira, mas ainda é a Rua São Francisco. É outra lotérica. Aqui tem outra lotérica à direita e a fila é grande, gente. Não tem como a gente parar para pagar alguma conta. Vamos entrar aqui nessa rua. Vamos nos ver lá na feira. Então, galerinha, sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. Hoje é manhã de segunda-feira aqui na tradicional Feira Livre. da cidade de Arapiraca. E hoje eu estou passando pelo setor onde vende as roupas. E hoje eu estou com a linda esposa. Diga oi. Vamos mostrar aqui. Bom dia, amigo. Beleza? Vamos mostrar aqui as coisas interessantes. O rapaz ali que está vendendo faca, a gente já tem um vídeo com ele que a gente fez lá na cidade do Igarcim, né? Galo e Kombi, né? É. A faca é boa, pode comprar. É um amolador, meu irmão. Mas pode comprar a faca que ele está na mão também que já vai junto. Olha, amor, as bermudas bonitas. E aí, moral, beleza? Vou ter uma bermuda dessa, hein? Essa daqui, por exemplo? É 55, essa outra é 48. 48, né? Aí vai mudando ou tanto faz? Muito bem. Aí essas outras aqui? 45. Faz 45, né? Muito bem. E um casacão desse aqui? 75, né? Esse aqui da frente também? Mesmo valor. Legal. Aí você sempre está por aqui, né? Todas as segundas, né? É. E uma camisa dessa? Camisa de 45, 55. Ah, legal. Bem interessante a sua loja aqui, viu? Valeu. Obrigado, colega. A perda é de mim, mas tem rendimento. Aí, galera, vocês vejam aí que as roupas aqui da Feira Livre tem bastante roupas e com os preços bem interessantes. Bom dia. Vendo até máscara, né, amor? Aqui na Feira, olha, conjuntinho para os bebê leite, vocês que têm as criancinhas pequenas. Aqui na Feira tem a partir de 20 reais. A pessoa que gosta de criança, quando vê essas roupas assim de bebê, mesmo sem ter criança, chega a dar vontade de comprar, né? A você que gosta de um bomboné para cobrir sua cabeça, aqui também tem. Aqui tem de tudo, galera. A tradicional Feira de Arapiraca, ela é diferente de todas as outras, porque é muito gigantesca e tem uma tradição de muitos anos aqui. Logo no início, ela era lá no centro da cidade, ali naquelas imediações do calçadão Largo Dom Fernando Gomes. Pegava ali aquelas ruas de travessa e até no final da Rua 15. E com o passar do tempo foi transferida para aqui, para esse lado. Fica em volta do tradicional mercado público. Você, quando quiser vir para cá, prestigial, esfeirante, ou ver algo diferenciado, sair da rotina, de dentro de casa, ou até mesmo das limitações de supermercado, você vai gostar bastante de vir para cá, para essas imediações. Olha, tem ali churrascaria que vende almoço com preço bem popular, bem interessante para você se alimentar e ficar bem satisfeito. E esse comércio praticamente, não da feira, mas esse comércio aqui em volta, funciona quase que diariamente, menos aos domingos. Mas é de segunda a sábado. No sábado, eu creio que até uma hora, em dias normais. Bom, aí esse lado aqui já termina a parte das roupas. Mas aqui na esquina, que essa daqui, essa aqui é a Rua do Sol não, né? É outra rua. Se for direto aqui, passa em frente a Quinito e chega lá no Calçadão. A Rua do Sol é a próxima. Aqui vocês percebem que tem pés de frutas, de flores, de plantas, variedade de coisas. Bom dia! Verdura de real. Obrigado! Ah, de um real, amor. Verdura, né? Né, é bom? Uhum. Ali na frente é o Clube 2 Fumico Tôres. Bom dia! Aqui é o ponto de moto-taxista. É, muitas plantas, galera. Você que quer personalizar sua chacra, o seu jardim, vem pra cá. Aqui é dia de segunda, mas quase todos os dias tem um pessoal com essas plantas vendendo. Olha que banca bonita. Bom dia, galerinha. Venha prestigiar aqui nosso esperante aqui. Olha, homem do campo que quer comprar algum material para o seu gado, o seu animal. Bom dia! Vem pra cá, pra esse lado. E aí, amigo, beleza? Tudo bom. Quanto é um cinto desse aqui para o cara pistoleiro botar bala assim na cintura, hein? O menino vai dizer o que é isso. E aí, moral, beleza? Tudo bom. Quanto é um cinto desse aqui? Isso aqui é para aqueles vaqueiros antigos, né? Que gostam de andar com uma arma cheia de bala, né? Aqui não é para botar bala, né? Aí quanto é um cinto desse? Fica 50 reais. 50 reais, né? Mesmo que o cara não use a munição, mas fica personalizado, né? Para andar bonitinho, né? E aqui foi feita uma garrafa e aí faltou um pé de boi, né? Isso. Aí quanto é uma garrafinha dessa? Essa fica 50 reais. Certo. Se fosse do Flamengo, ficaria mais caro, né? Eu tenho do Flamengo. Tu tem também, né? Próximos torcedores do Flamengo. Ah, interessante. Aqui tem de tudo. Aí aqui é o vaqueiro, o homem do campo. Bota o quê? Assim nas costas. É como é que ele faz isso? É, bota o Flamengo. Ah, legal, legal. Aí aqui vocês vendem um monte de coisa. Aliás, vendem todos os acessórios aqui, né? Para todo tipo de animais, né? Tem. Beleza. Aí eu estou divulgando uma feira e convidando a galera que está em casa assistindo o vídeo. Quando quiser um material desse, procura aqui vocês. Todas as segundas-feiras, né? Sim. Nesse mesmo ponto. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Valeu. Valeu, mestre. Ó, os foguinhos, você quer fazer uma churrasqueira? Quer comprar uma ferramenta ali? Qualquer coisa que tem. Tem até acessórios para bicicleta. Bom dia. Ó, tem banquinho. Tem enxada. Acessório para o fogão. Você que está precisando trocar as bocas do fogão, aqui tem. Ó, é uma bacia de plástico, balde. Tudo tem aqui, galera. O que você precisar aqui na feira de Arapiraca, você encontra. E aí, amigo, beleza? E aí, bom. Está vendendo isqueiro ou consertando, botando gás nos isqueiros secos? Como é? Já tem gás, né? Já tem gás, né? Mas se o cara tiver um isqueiro desse aí, trazer você e coloca gás, é como é? Eu não, coloco em casa. Eu estou agora cheio, já. Ah, beleza. Eu não coloco não. Aí, quanto é um desses que você vende? Dois reais. Sai mais barato. Entrando no valeu, eu faço isso que eu deixo vazio. E é, né? Sai mais barato que o cara comprar um novo, né? É. É, inclusive, lá em casa tem, né, amor? Alguns isqueiros. Aí, toda segunda o senhor está por aqui, é? Toda segunda, é. Tá bom. Então, convidar a galera que está assistindo o vídeo, quando quiser um isqueiro bom, de boa qualidade, lhe procura aqui. E se tiver um velho, traga que você enche, né? É. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Mais um isqueiro daquele é mais de cinco reais de ovo ali, você já economiza dinheiro. E aí, amigo, beleza? Ô, rapaz. Quanto é uma colher dessa? Três reais. Olha, três reais, que legal. Tramontina. Tramontina, né? Muito bem. Se encher o jogo, se é que é o quadro de frente, pode trazer quando recebe duas. Olha, que bom. E uma escorredeira de... Aqui está de quanto? Doze reais. Doze reais. Doze reais. Muito bem. Então, estou convidando a galera que está em casa, quando quiser um material bom, vem para cá e procure, viu? E um pito desse aqui para a panela de pressão para a dona de casa, que está adaptando. Cinco reais, né? E aqui, como é o nome disso aqui? É a correia. A correia é borracha, né? É. É cinco reais também? É. Muito bem. E aí, toda segunda você está por aqui, né? Entendi. Muito bem, meu amigo. Obrigado, viu? Pela atenção. Boas vendas. E essa aqui, galera, é a feira. Está por fora, meu amigo. E aqui tem de tudo. E aí, meu amigão, beleza? E esse estambolzão grande de ferro ainda está o mesmo valor? 50 mil reais, né? Muito bem. Valeu. Muito obrigado pela atenção. 50 reais daquele que eu disse que era para comprar, para fazer personalizado. Mas nós vamos nos esconder por aqui. Onde pensou e compra lá? Onde pensou e compra lá? Onde pensou antes? E aí? E aí? Bom dia. Agora, galera, vocês observam que tem água assim, mas é da chuva. Está chovendo bastante por aqui na região. Só agora que deu uma espiadinha e eu estou aqui gravando esse vídeo. Mas daqui a pouco vai chover. E o nome dessa rua está passando aí na legenda do... E aqui vocês observam que tem bastante cereais. Embora que... Não sei se é por causa da hora, que falta 3 minutos para 10, mas o movimento está meio parado. Mas eu creio que daqui a pouco melhora. Ou já é final de mês, né? As pessoas ainda não receberam o dinheiro da aposentadoria ou do trabalho. Mas a próxima feira eu creio que vai ser bem mais... movimentada do que essa. Bom dia. Alfez, Alfez, Alfez. Alfez, 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 Alfez. Amém. Senhor, Deus o suporta. O tal é tão grande, faz desanimar. Filho, você já leu a minha história. Ei, o trono da glória pra morrer por ti. Centrado lá na cidade de Jerusalém. Aço que eu dava, a mãe ficava também. Oh, de espinho que colocaram, quanta aguda naquela cruz. Uma lançada me transpassou, fora da agonia, até o meu pai. Oh, nesta hora, meus amigos me desprezaram, fez e me negou. Lá um amigo que eu ressuscitei, procurei com os meus olhos, não avistei. Tudo isso, e por te amar, pra que hoje, possa te entender. Deus problema, eu posso resolver. Só basta você crer, que a solução, chegou pra você. Ele vai realizar teu sonho na tua vida. Tu tem, te preocupado, mas Jesus é aquele que te ama, e Ele vai realizar seu sonho, e você se segura na bênção, não sorte. Porque a bênção é daqueles que busca, é daqueles que tem fé, e creio. Porque o que não tem fé, não busca, também não tem nada. E Jesus é aquele, que escolhe o homem, pra fazer a obra. O Deus Todo-Poderoso, essa banca é de mercadoria, que quando vem hoje, aí tô assim, só trabalhando pra Jesus, viu? Muito bem. Eu vendo o lugar, vindo tudo. Vai no nome do senhor? Cícero. Seu Cícero, valeu, muito obrigado, viu? Grande abraço. Amém, obrigado, viu? Até mais. Olha o ponto, obrigado. Bom, né? Tá de quanto a carne? O senhor tá vendendo de quanto? 17 reais, mas pro senhor, se quiser, eu faço de 15, senhor. Olha que coisa boa. É porque agora eu tô só mostrando a feira e convidando a galera que quando quiser comprar um carne de porco de boa qualidade, procura o senhor aqui dia de segunda ou na feira, né? A rua Brasília, viu? Tá bom, meu amigão. Muito obrigado, viu? Valeu. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia. Tá bonito os peixes. Pega. Tá de quanto quilo? 15, faz 12 pra tu agora. Muito bem, beleza. Só, tô só mostrando agora, viu? Da hora. Valeu. Opa, tá vendo meu fio? Não, tô só mostrando, só tá vendendo de quanto? Fazer 16 pontos aí, E se a pessoa, no caso, quiser, só o toicinho, é de quanto? Só o toicinho, faz as 12 pontos, Olha, muito bem. Limpinho, viu? Beleza. já cortadinho, pedacinho de 20 pontos. Já a carnizinha, já prontinha. Tá certo. Você vai botar na frigideira, né? É. Se correr pro abraço, né? Eu tô mais mostrando a feira aqui, e convidando a galera, quando quiser um cargo, também me procure. Eu trabalho aqui, com os anúncios. E além daqui, o senhor vende aonde? Lá na Coab Velha, na feira da Coab Velha. Ah, na Coab Velha, o senhor vende também, né? Eu vendo lá também. Dia de domingo, né? Dia de domingo, é. É, Tá bom, então convido a galera que venha pra cá, lhe procure na segunda, ou no domingo, na Coab Velha, Na Coab Velha, com certeza. O Nelson, né? Valeu, meu amigão, obrigado. Muito bem, meu amigão. Valeu, valeu, obrigado. Acho que ele ficou com o menino, tava bonito. Tu ia querer? Ia. O movimento aqui já começa a ser mais constante. Feira do Peixe, será que hoje a gente encontra o Gilberto, a Rosivanha, e o Yuri? Não, mas quebra um dia que eu vim cedo, ele fala. Piaba é oito. Oito reais, galera, o quilo da piaba. Bom dia, moça. Eu vi você falando, tá de quanto um quilo desses peixões? Oito reais. Oito reais, olha, que legal, isso com cuscuz é tão gostoso, né? E essa outra aqui, é piaba também? É, essa é piaba mantém. Aí de quanto é ela? É de oito reais. E se a pessoa quiser esses camarão, tá de quanto também? Só de quanto. 10 reais, de 12. Tá bom, obrigado. Olha, amor, aquele, aquele figalzinho ali gostoso pra vender, murcilão. ó galera, o mercado público aqui, eu entro já nele ali pra mostrar vocês, tá? Bem divertido. 4,10. 4 pãs de pratos por 10 reais, tá bom, no supermercado é 4 reais um só, né? Vamos entrar por ali, depois nós faz a volta, nós vamos mostrá-la dentro do mercado público. quando eu venho aqui, mas quando eu venho aqui, eu venho aqui. Eu também ia. Aí tá passando. Oi, moral, beleza? Quanto é uma sombrinha dessa? 20 reais, olha, 20 reais qualquer uma, né? 50 mil hoje. E tá bonita, viu? Tem um ótimo acabamento. Que legal. O senhor vende aonde, além daqui, dessa feira? O senhor vende em outro ponto? Só vende aqui mesmo, né? Ah, mas o senhor vende também lá na feira do Igaci, né? A feira do Igaci é dia de terça-feira, né? Pronto, então qualquer coisa, alguma pessoa lhe procura lá também, viu? Valeu, amigo, muito obrigado. E os peixes aqui, meus amigos, é a partir de 8 reais, de 10. Tem peixe de todos os tipos, todos os tamanhos. Olha o rapaz dizendo que o peixe de caralho, em outro lugar conhece como filápia, né? Aqui tá de 10 reais. E aqui é a galera vendendo peixe, é todo vapor aqui. O nome é bom, viu? Na vendagem e na limpeza do peixe. A pomada, galerinha, pomada de locaína. Eita, banquinha dos espetinhos. Quem gosta de tomar um cachaçinha. Bom dia. E aí, beleza? Tá de quanto? Dois reais. Ah, mesmo valor, né? Tá bom. Qualquer um é dois reais, né? É, qualquer um é dois reais. Aí, se a pessoa quiser também uma misturada, pagaria quanto? Dois reais. Então, com cinco reais, a pessoa come um espetinho, meio quilo de farinha e uma misturada, né? Muito bem. Então, obrigado. Convidar a galera, quando quiser, degustar, vem pra cá, viu? Valeu, obrigado. Obrigado. E aí, vai, beleza? Tudo bom, tudo bom, beleza? E aí, que legal. Como é seu nome? Carlinho. Carlinho, mora onde, Carlinho? Mora no Manoel Pelli, eu vivo na feira da troca. Olha, valeu. Muito obrigado, viu? Vocês gostaram dos vídeos lá, viu? Ele é morto a gente lá. É, né? Pronto. Aí, o nome da senhora? O povo me chama Dizentinha, mas meu nome é José Pabllo, da senhora. Eu me chamo de... Olha, muito bem, muito bem dessa moça. Daqui é Raíssa. Raíssa. Meu nome é Raíssa Vitória Vilhacil. Muito bem, beleza. Daqui pra amanhã eu posto esse vídeo lá, pra vocês se verem, viu? E a sua namorada, eu vou contratar 12 anos agora, viu? E é, olha, parabéns, já tá uma moçona. E é, né? Olha que coisa boa, né? Foi o que? Um celular, foi? Perdeu, foi? Eu perdi, eu perdi, eu perdi pra outro, eu perdi outro agora, e pra outro. E esse é bom que é de ouro, né? É só ostentação, né? Agora, se livrar do lado, é, é, tem que ter cuidado, viu? Valeu, meu amigão, obrigado, viu? Já, obrigado, beleza. Falou, colega, valeu. Oi? Já assisti a rota, já que você filmou lá no Pé Leve. Do Pé Leve, né? Valeu, valeu, meu amigão. E esse feijão, tá mais barato ou tá mais caro? R$ 7,00. R$ 7,00. tá bom, e a farinha, a partir de quanto? R$ 3,50. Muito bem, também convido a galera que vem pra cá comprar uns Series aqui a você, viu? Valeu, meu amigão, obrigado, na hora. Então, amigos, estão gostando do vídeo? Não esqueçam de se inscrever-se no canal os que ainda não estão inscritos. E deixem o joinha e os comentários que a gente gosta bastante. Isso nos cativa, tá fazendo mais esse tipo de conteúdo. Então, vamos que vamos. Vamos agora entrar à direita, mostrar lá dentro do mercado público, né, amor? Eu acho que tá voltando por aqui, né? Eu acho que tá voltando por aqui, né?